O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas em Itajaí região. A gente sempre vê em filmes, desenhos e revistas de quadrinhos a mocinha sendo salva pelo super-herói. Em Balneário Camboriú essa situação saiu do mundo fictício e virou realidade. É que Jucini Luiz, de 25 anos, estava, como sempre, vestido de Homem-Aranha, fazendo entrega de pizzas, quando percebeu que uma mulher estava sendo vítima de um roubo. Jucini estava a caminho de uma entrega na rua 3100, quando se deparou com uma jovem de 22 anos gritando, dizendo que tinha acabado de ser roubada. De moto, com a pizza na garupa, o Homem-Aranha perseguiu o ladrão e o derrubou com um chute nas proximidades da rua 906. O ladrão foi detido, a polícia foi acionada e o Homem-Aranha saiu de cena para continuar a entrega de pizza. E os bombeiros de Itajaí investigam um incêndio em uma loja de móveis no bairro São Vicente. A loja de móveis usados começou a pegar fogo por volta das 3 horas da manhã de hoje. Os bombeiros conseguiram evitar que as chamas se alastrassem, mas alguns móveis foram perdidos. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, já que no local, um vidro da loja estava quebrado, provavelmente por onde o criminoso entrou para atear fogo. E moradores do bairro Paciência, na zona rural de Itajaí, bloquearam uma ponte na localidade desde as 8 horas da manhã de ontem, ninguém passava pelo local. O protesto é contra uma obra de recuperação da estrutura que foi finalizada na terça-feira. Por conta da enxurrada de sábado, a ponte ficou danificada. A prefeitura foi até o local fazer o conserto, mas a população pede uma nova ponte para evitar problemas futuros. Os moradores disseram que só vão liberar o local depois que a prefeitura conversar com eles e se comprometer a fazer uma nova ponte. Preste atenção. Segundo o secretário de obras de Itajaí, não há motivo para interdição da ponte e colocação de uma nova, já que a avaliação dos engenheiros deixou claro que não existem riscos. Os moradores, então, aceitaram este argumento do secretário e decidiram reabrir a ponte ontem à noite. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo. Ontem à tarde, o fenômeno Maré Alta atingiu aqui a nossa região. O rio Itajaí Açul chegou a transbordar e acabou alagando algumas ruas de Itajaí. O fenômeno aconteceu em função das rajadas fortes de vento, associadas a um sistema de baixa pressão próximo à costa, influenciando, assim, o estado do mar. Por isso, não é recomendada a navegação de pequenas e médias embarcações até esta quinta-feira. Hoje, em Itajaí, o tempo está com muitas nuvens e há previsão de chuva isolada. A mínima é de 19 graus e a máxima 25. Confira no mapa como fica o tempo em outras cidades de Santa Catarina. Na capital, o dia amanheceu com uma garoa fina e esta condição também deve se repetir à noite. A mínima prevista para Florianópolis nesta quinta-feira é de 21 graus e a máxima não deve ultrapassar os 25. No Vale do Itajaí, em Blumenau, o tempo também é chuvoso. A mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. No sul do estado, em Criciúma, a previsão do tempo indica céu nublado com abertura de sol no período da tarde. A mínima prevista para a região é de 21 graus e a máxima deve chegar aos 26. Já no oeste de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, o dia amanheceu bem diferente, com bastante sol e poucas nuvens. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Você vai ver no próximo bloco muita fila e reclamações. Este tem sido o cenário da sede da Ambiental, empresa responsável pela cobrança da taxa de lixo de Itajaí. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, aulas de circo para pensar na carreira de artista ou apenas para se exercitar. Veja o que as pessoas da região que já entraram nessa onda estão achando da experiência. É um instante só e nós já voltamos. Você vê agora imagens ao vivo da cidade de Plumenau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto